Já imaginou você acordar com a notícia que a sua empresa tá pegando fogo passando no jornal? Foi o que aconteceu comigo. Segura essa história. Há mais de 10 anos eu tenho uma empresa de caixa de papelão, que ela é distribuidora de caixas no meu estado. Caixas de todas as variedades, mais de 80 tipos de variedade, caixa redonda, quadrada, retangular, personalizada, lisa, colorida, de todos os jeitos. E eu tava com um sonho de comprar o lote ao lado do meu galpão pra aumentar o meu negócio. Eu consegui contactar o dono do lote com muita dificuldade e ofereci o dinheiro da entrada do negócio. A gente juntou as nossas papeladas, mas a contadora disse que demoraria por volta de uns 30 dias pra realmente conseguir juntar tudo, fazer tudo, pra eu assinar o papel e fazer o dinheiro, fazer a transferência do dinheiro pro dono, né, pro proprietário do lote e realmente adquirir aquele lote pra mim. Então, falei, não, beleza, já que vai demorar uns 30 dias, é o prazo que eu tenho pra quem sabe eu juntar mais dinheiro e comprar esse lote à vista, né? E foi dito e feito. Passou o tempo, eu comecei a juntar o dinheiro e consegui juntar tudo pra comprar esse lote à vista. Minha contadora ligou, ligou pro proprietário, falou, a gente pode se encontrar e assinar os papéis, fazer a transferência do dinheiro e o lote é seu. Eu, muito contente por essa conquista, né, fui lá. Quando nós chegamos lá, que foi pra gente assinar as papeladas, deu uma diferença no nome da proprietária do lote. O nome dela é Joana com U e o papel tava escrito Joana com O. E por conta de uma palavrinha, de uma letrinha, eu não consegui comprar esse lote. Eu fiquei tão chateada, tão decepcionada. Dinheiro à vista, o lote à vista, mas tranquilo. E pra fazer essa troca de papelada ia demorar mais uns 30 pra 40 dias. Falei, não tem problema, né, é bom que a gente vai trabalhando mais. E é isso, vida que segue, não tem problema. E aí foi indo. Passando os dias, passando os dias, passando os dias, conseguiram resolver o nome da mulher. E aí a minha contadora me ligou e falou pra mim, olha, amanhã à tarde, você tá disponível? Venha amanhã à tarde, que eu falei com o proprietário. Ele também tem horário amanhã à tarde pra gente poder fazer essa assinatura e por fim você comprar o seu tão sonhado lote. Falei, beleza. O que que aconteceu? Eu fui dormir, durante a madrugada começou a chover muito, 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 muito e deu um estouro na carga elétrica das máquinas que faziam as prensas da minha caixa de papel, sabe? E por conta desse estouro, um foguinho saiu. Como a minha empresa era de papelão, em questão de segundos, a minha empresa pegou fogo e queimou tudo. Tudo, tudo, tudo. Até um muro do vizinho queimou. Graças a Deus, nenhuma casa foi atingida. Graças a Deus, ninguém se machucou. Eu perdi tudo, os computadores, o carro de entrega da empresa. Tudo, 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 tudo. Caiu tudo por terra e foi muito decepcionante. E eu fui acordada com um dos meus irmãos, que era um dos meus funcionários, me ligando para avisar que estavam tentando falar comigo e não tinham conseguido. Então, ligaram para ele. E aí, quando eu cheguei lá na porta da minha empresa, estava cheio de carro de bombeiro, vários carros de bombeiro, carro da televisão. Estava todo mundo. Eu não conseguia falar, não conseguia dar entrevista. Meu irmão que falou com todo mundo ali. Eu recebi, assim, a ajuda de todos os meus clientes. Perdi muitos clientes. E assim, eu fiquei, assim, sem chão por eu ter perdido tudo. Uma grande empresa daquele jeito. Mas, tinha uma coisa que eu tinha guardado. Era o dinheiro de dar entrada no lote do lado. Que Deus não deixou eu comprar esse lote por conta de uma letra U. E foi esse dinheiro que eu juntei para comprar o lote que eu consegui alugar outro galpão, comprar algumas coisas e começar do zero. Eu estava reformando a minha casa. Eu estava organizando viagens, sabe? E por um segundo, todos os meus amigos, os meus parceiros, todo mundo quis, assim, né? Me ajudar. Eu recebi muito apoio. Eu não sabia que eu era tão querida. Não sabia que eu era tão amada. Quando eu cheguei a contar para algumas pessoas, ou quando as pessoas viram na televisão a minha empresa e vieram falar comigo. Todo mundo pensou que ia me encontrar os prantos e barrancos. Quando, no fundo, no fundo, no fundo, eu consegui ressignificar essa história. Eu consegui tocar a minha vida adiante. O mais incrível foi porque, por mais que eu tenha perdido muitos clientes, porque eu não consegui, de cara, começar com o tanto de variedade que eu tinha e atender todos os clientes, principalmente. Eu perdi muitas pessoas, ao mesmo tempo, tinham clientes que não queriam abrir mão de mim. Teve cliente que falou assim, eu vou comprar 10 mil de mercadoria sua e aí você vai mandando aqui para mim. E, automaticamente, de 10, de 5, de 15 mil, eu conseguia ir atendendo uma que ia ali e reerguendo a minha empresa. De pouco a pouco, fui reerguendo. Eu não precisei parar com a obra na minha casa. Eu viajei mesmo assim, eu me dei ao luxo de ir para essa viagem e foi um grande testemunho para mim. Porque muitas pessoas choraram mais que eu. Muitas pessoas sofreram mais do que eu. Muitas pessoas se surpreenderam com a minha força. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não derramei uma lágrima sequer com toda essa história. Eu simplesmente consegui olhar para essa situação e falar assim, Do pó eu vim e ao pó eu voltarei. E se Deus me deu, Deus tirou e ainda está me dando a oportunidade de fazer de novo. Se eu tiver gratidão, eu tenho certeza que eu vou alcançar o triplo do que eu já tinha. E graças a Deus eu não consegui comprar aquele lote que eu queria tanto, com tanta dificuldade, por conta do atraso do lote. Eu consegui reunir todo o dinheiro para a compra do lote à vista e foi muito importante essa compra para poder reerguer o meu negócio. Então fica uma história de superação para todos vocês, para incentivar. Não é porque o seu negócio acabou, porque não deu certo, porque foi destruído, porque a chuva destruiu, porque o fogo queimou, porque... Nada disso tem que te impedir. Nada disso. Porque quando é para acontecer, isso aí não é nada. Essa é uma história que vai ficar na memória, com certeza. E para mim, é a grande superação do meu nível profissional. E fica de exemplo para vocês, para vocês nunca desistirem da carreira de vocês. Oi, MyCats, tudo bem com vocês? Essa é a história do meu pai, gente. Sim, aconteceu com ele. Quando eu recebi a notícia, eu estava colocando o meu alongamento de cílios. Foi uma amiga que viu na televisão, me ligou e falou Amiga, isso aqui não é a fábrica do seu pai? E aí, quando eu vi, eu arrepiei, eu comecei a chorar. Liguei para ele, meu pai estava são, meu pai estava pleno. Para mim, foi uma grande demonstração de força, de garra, de determinação e de ressignificação. Sabe, porque quando você vê uma pessoa que tem tudo assim, que está com uma empresa maravilhosa, grande, indo ao pó e se reerguendo, sem derramar uma lágrima, ainda agradecendo por tudo que estava acontecendo, de certa forma, te encoraja a olhar para a sua própria vida com outros olhos. Então, eu achei muito legal trazer essa história. Espero que o meu pai goste, que eu nem perguntei para eu contar. Mas, como é uma história muito linda de superação e que realmente saiu na televisão, sabe, achei importante, exatamente para incentivar a todos os comerciantes, industrialistas, autônomos, a nunca desistirem dos seus sonhos e nem da sua carreira, independente da dificuldade. Me manda sua história, se a sua empresa também passou por um sufoco, também foi destruída, também tiraram tudo de você e você hoje é uma mulher de sucesso com o seu negócio, porque eu amo contar histórias de sucesso, principalmente quando se fala em âmbito profissional. Curta, comenta, compartilha, se inscreve, um beijo e até o próximo vídeo.